Ele está de volta no Giro do Boi, pessoal. É o pecuarista e consultor Victor Darido, da Fazenda Água Preta de Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. No ar, Giro do Dia! Muita gente ficou de queixo caído ao ver, por algumas vezes, a mansidão da boiada produzida pelo jovem pecuarista. E ele acaba de fazer um novo abate lá em Lins. E no embarque, novamente, o manejo racional implementado na fazenda impressionou. Dá só uma olhada. Fazendo carregamento de mais uma boiada, determinação intensiva a pasta. Boiada com 16 a 18 meses de vida. E está aqui a prova do nosso bem-estar animal, para quem não acredita. Boiada aqui é mansa, hein? Passa o vídeo aí na boiada, Du. É isso aí, pessoal. Abraço. Esse Victor. Vou te contar, Vlad. E você sabe que eu recebi essa semana aqui um amigo do Victor, que é um outro profissional que tem ajudado muitos produtores do Vale do Paraíba, o Luiz Codel. Conhece ele, você falou com ele ontem, parece, né, Vlad? E o Victor falou assim, Mauro, é impressionante. Quando chega a garrotada que o Victor compra, porque ele compra de fornecedores a garrotada e faz a terminação na fazenda dele. É uma garrotada brava. Aí sai daquele jeito ali, ó. Dá para botar aquela imagem e frisar, por gentileza? Não sei se o Rafa... O Victor montado em cima de um boi dele lá? É esse tipo, pessoal. Manejo racional. Racionalidade. Isso resulta em produtividade. Não é mesmo, Vlad? É mesmo, Mauro. A gente aí vem parabenizando aí o Victor devido a esse trabalho que ele faz nos outros vídeos, na reportagem que ele deu. Esses animais mansos, de qualidade, isso desestressa o animal, ajuda no transporte. Chega aqui no Curral, são uns animais totalmente mansos, o pessoal maneja, né? Um trabalho muito bem feito, onde surgem resultados, né, Mauro? Isso a gente tem que ver no final, né? E aproveitando aí também, né, o Victor, parceirão nosso aí, um jovem da pecuária aí, onde só tem a agregar aí valor aí na pecuária lá do Vale. É verdade. O Victor Daredo, pessoal, além de pecuarista, ele é consultor. Ele está fazendo um convite agora. Começa na próxima segunda-feira. Abrem na segunda-feira agora, Vlad, as inscrições para mais um curso online do Victor. Serão 33 aulas, tá? E está acontecendo um sorteio de uma vaga no Instagram. No Instagram do próprio Victor, para uma aula 100% gratuita, tá? O nome desse novo curso do Victor é Pecuária Lucrativa Aliada ao Bem-Estar Animal. Portanto, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 18. Eu, se eu fosse você, eu não deixava de participar desse curso online, tá? Lembrando que são 33 aulas, 100% virtual e talvez você consiga produzir uma boiada que nem o Victor mostra para a gente aqui, ó. Boiada mansa, precoce, pesada. Isso resulta em maior produtividade, melhor qualidade de carne. Parabéns ao meu amigo Victor Darido, lá da Fazenda Água Preta. Olha a qualidade da água dele lá, ó. Água preta não, tem que mudar o nome da sua fazenda, Victor. Água branca, cristalina, água transparente. Você viu a qualidade da água que ele oferece para o gado dele? Isso aí resulta em produtividade, não é mesmo, Vlad? Sim, isso mesmo, Mauro. É o que a gente falou no início aí. É esse trabalho que resulta na carne de qualidade no final aí do produto aí. O produto deve ser de qualidade. E só aproveitando aí, Mauro, também, a gente queria aí... Eu vi ontem aí a reportagem que você fez com o Luiz Codel ontem. O Codel é um jovem aí também da pecuária também, consultor, com várias propriedades, fazendo um excelente trabalho no Vale do Paraíba. E lá na região, incentivando aí até o 1953, numa região onde o pessoal... Exatamente. Todo mundo achava que não dava, não dava. E ele devagarzinho lá, disseminando, fazendo seu trabalho de consultoria. É um trabalho bem feito, um trabalho que está surtindo resultado, né? Poderíamos aqui falar alguns nomes, mas não vamos se estender, não, devido... A gente pode errar, né? Mas várias pessoas aí que estão usando o trabalho dele e está surtindo um grande resultado na pecuária do Vale. Maravilha. A gente assina embaixo também pelo trabalho, pela consultoria do Luiz Codel, assim como do próprio Victor Darido também, tá bom? E desse caboclo aqui também. Sou fã dele. Grande, Vlad, obrigado aí pelas informações, pelo registro. Um forte abraço, amigão, e até a próxima.